Na programação, workshops e apresentações musicais todos os dias. O evento acontecerá no Centro de Eventos de São Lourenço do Oeste, que fica junto ao Instituto Cultural. A gente tem uma programação que envolve concertos, apresentações musicais, oficinas, aulas de instrumento abertas à comunidade. A gente pensa como nosso público-alvo, profissionais da música, professores de música, são oficinas que também a gente pensa para os nossos alunos aqui, das oficinas que esses alunos e alunas frequentam aqui no Instituto Cultural, mas também é pensado para entusiastas da música, pessoas que apreciam música. A primeira semana da música acontecerá de 30 de setembro a 5 de outubro. Dia 30 é um sábado, então à noite a gente tem um concerto com os professores que vêm de São Paulo, que são três professores da USP. Há um trio em que eles participam chamado Pratis e Cordas, e eles realizarão um recital. O recital será às 19h30. Antes disso, durante o dia, haverá oficinas com os três profissionais, com violão, violoncelo e violino. Dia 3 de outubro, oficinas de técnica vocal, regência e prática coral. Na quarta-feira, oficina de contrabaixo. Na quinta, dia 5, um concerto didático de acordeon. Informações através do telefone, que também é o WhatsApp, 49 33 44 85 26. E no site do Instituto Cultural, icsl.saolourenco.sc.gov.br Lá no site você encontra também um link para um formulário de inscrição que, ao mesmo tempo que serve para a gente ter uma ideia de quantas pessoas viriam para cada oficina, para a gente poder planejar direitinho, juntamente com esses professores que vêm de fora, é uma forma para a gente ter esses registros dos participantes para emitir os certificados depois, para que essas pessoas possam contabilizar essas horas de formação também nos seus currículos. A Semana da Música é totalmente gratuita. Então a gente já vem gestando essa ideia da Semana da Música há um tempo e nesse ano a gente houve condições para que a gente pudesse realizá-la. A gente deixa aqui o convite para as pessoas virem participar. Bye.